Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Enfermagem Não e Crua. Pra você que não me conhece, eu sou o Julio Barbosa. Galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês como é que eu consegui passar em um concurso público sem estudar, sem nada. Galera, foi exatamente isso que aconteceu. Fui lá, fiz o concurso público e fui aprovado. Como é que eu fiz isso? É isso aí. É o tema de hoje. Confira aí. Galera, é isso aí. Eu, na verdade, programei pra fazer um vídeo pra vocês aqui de como passar em concurso público estudando pelas provas da banca que iria realizar o concurso. Tá aqui, galera. Eu trouxe pra vocês. Olha a quantidade de provas que eu baixei, certo? Pra estudar dessa banca. Banca objetiva, tá? Ela faz muito aqui no sul do país, certo? Então eu busquei várias prefeituras, várias provas que eles fizeram ali, certo? Mas assim, o que eu ia fazer? Eu ia fazer ali um mapeamento das provas pra mostrar pra vocês na íntegra aqui, mas não consegui fazer nada disso. Não tive tempo pra nada. Não consegui estudar. Eu tava gravando muito conteúdo aqui pra internet, tá? Fazendo vários outros projetos que eu tenho paralelo aí junto com o meu serviço, junto com o canal. E não deu tempo de fazer nada aqui pro canal. Relacionando a isso, galera, que eu queria fazer realmente é como é que a gente consegue estudar por provas pra concurso. Tem como fazer isso? Tem. Tem como fazer. Dá pra ter uma boa nota? Vai depender de cada um, tá? Mas como é que eu consegui passar nesse concurso, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui a minha classificação, tá? Na verdade, não é a classificação. Só tá dizendo que eu fui aprovado, tá? É um concurso de uma prefeitura aqui de próximo, de Eugênio de Castro, tá? Eu até trouxe aqui, ó, a prova. Galera, aqui a prova foi assim, ó, sem perna em cabeça. Bem complicada, bem difícil. Tanto é que teve mais reprovados que não atingiram a média, porque eles queriam uma média de 60%. Teve mais gente reprovada do que aprovada no próprio concurso, tá? E, galera, deu certo. Eu consegui passar sem estudar nada, não abri um caderno, tá? O português que caiu lá foi o português que eu fiz em outros concursos, assim, certo? O português que eu já tinha de conhecimento, tá? E rateei várias, várias questões. Mas, enfim, consegui uma média aí, 62%. Passei com as calças na mão, mas passei, né, galera? E o que importa é você passar aí. Eu, na verdade, não tenho, mesmo que eu tivesse tirado o primeiro lugar, eu não tenho como assumir, certo? Porque ainda eu estou terminando meu curso de formação. E também, eu já sou concursado numa prefeitura aqui próximo. Ia ser muito, né, contramão aí se conseguisse fazer tudo isso. Porque é uma prefeitura, é uma cidade um pouco mais distante de onde eu estou morando hoje em dia. Certo, galera? Mas, enfim, bora lá, eu quero falar pra vocês como é que eu consegui fazer essa façanha, hein? Galera, a prova foi elaborada de uma forma, assim, ó, sem pé nem cabeça. Eu não sei o que que eles pensavam. A prova parecia ser uma prova pra concurso de quem faz direito, certo? É pra advogado. Eu vou ler uma questão pra vocês entenderem como é que foi o negócio. Ó, questão número 13. De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos alencados no artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Aí tinha as alternativas ali. Alternativa A. Em nenhuma circunstância apenas cruéis ou de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados ou de banimento. Letra B. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Letra C. Ninguém será preso senão flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade jurídica competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. E alternativa D. A prisão de qualquer pessoa em local onde se encontre serão comunicados em 48 horas ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Galera, isso aí não tem nada a ver com a enfermagem. Então as pessoas que estão fazendo os concursos, elas estão fora da realidade, entende? Isso aqui é uma questão de direito lá. A pessoa vai fazer um concurso para direito, enfim, para advogado, não para enfermagem, certo? Eles poderiam explorar muito mais conhecimentos técnicos, certo? Conhecimentos mais específicos da enfermagem do que umas coisas nada a ver, assim. Então é muito genérico, até bom orientar as prefeituras aí que escolham órgãos que vão realizar provas que tenham conteúdo aí relevante, né, galera? Mas enfim. Então assim, ó. Eu fui aprovado, fui lá, eu não tinha estudado nada, mas eu paguei, o valor era caro, era R$160, né? E eu, já que paguei e tal, é uma cidade aí, dá uns 50 quilômetros daqui, eu pensei, eu vou lá fazer. Aí fui, fui fazer a prova e tal, 10% de pessoas que não foram fazer a prova e deu em torno, galera, de 30, 30, 27 a 30% de pessoas que foram aprovadas, ou seja, conseguiram atingir a média. E o restante, galera, reprovados, todos reprovados. E eu consegui, então, aí ser aprovado, certo? Claro que eu devo ficar numa classificação que eu vi por cima ali em torno de 15º, 16º, certo? Mas já é uma experiência pra mim aí. E com certeza, se eu tivesse estudado, se eu tivesse focado, eu estaria aí numa classificação muito melhor do que a que eu irei ficar, na verdade. Ainda foi a classificação preliminar que foi dada agora, que eu tô trazendo pra vocês aqui. Galera, como é que eu consigo, como é que eu consegui passar, como é que eu consegui, enfim. Galera, existe uma bagagem, cada um tem uma bagagem. Você que tá assistindo esse vídeo, você pode ter aí um ano, dois, três, cinco anos já na área da saúde, ou ter se formado agora há pouco na área. Entende? Então, cada um traz a sua bagagem. Eu tenho 25 anos diária. Isso, às vezes, complica um pouco, porque a gente fica um pouco desatualizado, né? Se nós não viermos sempre estudando, aquilo que eu aprendi lá no início da minha carreira, já hoje em dia não se utiliza mais. E se eu não me atualizar, com certeza vai me dar problema. Eu aconselho muito você que vai estudar aí, fazer como eu não, ir lá tentar a sorte. Porque eu fui praticamente tentando a sorte. Claro que eu não tinha nenhum, não tava almejando entrar nesse concurso. Isso era um teste pra mim mesmo. Eu deveria ter estudado pra tentar ver como eu ficaria realmente se eu tivesse estudado pra fazer um concurso real aí. Mas foi muito bom, gostei muito, tá? E serve aí de exemplo pra vocês aí. Não tente lá fazer o concurso se você não estudar, galera. Tem que estudar, tem que conhecer. É bom entrar na banca, conhecer as provas que ali tem. Eu tenho bastante coisa no canal aqui falando sobre isso, tá? Como mapear banca, certo? Como organizar seus conteúdos. Tá bom, galera? E assim, galera, o que eu notei é assim, ó, muita lei. Muita lei. Por quê? Porque quando tu coloca algo específico da área, da área de enfermagem, por exemplo, existem várias literaturas. E essas literaturas, às vezes, tu consegue, né, dependendo se ele não solicitou literatura, você consegue argumentar ali em alguma questão, certo? Já na lei, galera, é a lei ponto final. É como tá escrito e deu. Não tá, não, não, não. Se está errada, não tem como tu argumentar com outras literaturas. É mais ou menos que funciona assim. Por isso que eles estão buscando muito a lei. Buscando muito lei, botando lei em concursos, que acaba trazendo, então, uma segurança pra eles no quesito de recursos, depois, futuramente, ali. Certo, galera? Esse vídeo é um vídeo bem rápido aí. Na verdade, eu quis só trazer pra vocês aí, essa questão aí do concurso público, que eu acabei sendo aprovado, mas, com certeza, aí eu fiquei numa classificação mais distante. Não serei chamado, mas vale a pena aí, como experiência, pra mim e pra vocês aí do canal também, ver que não é assim tão simples fazer um concurso, galera. A gente tem que realmente estudar, se você quiser, tá lá na frente. Certo, moçada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, venham participar aí. Tem bastante coisa legal no nosso canal. Tem no Instagram, tem um grupo no Telegram, galera, de estudo pra concurso. Nós estamos focando bastante isso. Esse ano queremos buscar bastante conteúdo pra vocês, conseguir a vaga de vocês aí nos seus concursos. Certo, galera? Então é isso aí. Se inscreva, compartilhe, deixe um joinha que ajuda muito. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Os... E aí E aí E aí E aí E aí